Por volta das 11 horas da manhã do último sábado, os policiais da base fixa da PM no balneário Camacho, em Jaguaruna, foram acionados para apurar um possível abandono de automóvel em um terreno baldio. No local, encontraram esse gol. No sistema, pôde-se verificar que ele havia sido furtado no dia anterior, em Criciúma, cidade a qual ele é emplacado. O carro foi guinchado e aguarda os procedimentos legais para ser liberado.